Vou pensar aqui direito Está tocando um telefone aqui Acho que eu devo atender Só um segundo Pois não? Sim Felipe, perdão Perdão Eu atendi aqui Mas eu não sou da recepção Você não quer ligar de novo? Eu não sei transferir Sim, sim Correto É que eu não deveria ter atendido Aqui onde eu estou Peço perdão Sim, por gentileza Tá bem, me desculpe O que foi isso, né? Eu estou aqui no hotel Cuidado, Rafa Mão os sleep aí É a pilha Ai, a pilha Acendeu a luzinha Caramba, ferrou Cheque Galera, aqui Vou na coragem jogar aquele ali Nossa, que loucura Ele tem E5 exclamo aqui, né? Rafa, forçou a troca das damas Rafa, troca a pilha depois Caramba Tá acabando a pilha, pessoal Dá um bate logo Tá acabando a pilha Tá esquentando forte Live sem camisa, né? Passando Nutella, né? Pra ganhar inscrito, né? Pra ganhar Ibope Sem camisa passando Nutella Vai, sacrifica o que agora? Se eu perder essa partida Nutella na cara É muita Nutella Queremos prender a torre E castigar essa torre Imprudente Queremos castigar essa torre imprudente Morpher era muito fraco, Daniel Nossa Senhora Meu Deus do céu Joga sólido, Rafa Joga sólido F3 aqui, joga sólido Você não pode jogar cavalo C3 Aqui que você tapa o Joga sólido Joga F3 aqui Caramba Rei da colina, né? Boa Rapaz do céu Nossa Senhora Rei B2, galera Missão cumprida Agora é sobreviver Agora é sobreviver Fianqueta do Rei B2 Não, não é possível, galera Não existe isso É impressionante É que caiu a conexão dele Mas tudo bem Tá 1x1 Fatos Contra fatos Não há argumentos Estão a 1 ponto Eu tô conversando aqui Não sei o que tá acontecendo Vamos nessa Mas eu acho até que foi bom isso aqui Acho até que foi o Gambito Milk Aqui Vai levar um triplo, né? Só que esse aqui tem uma armadilha Tem uma armadilha Depois eu tenho cavalo pro C7 Mentira Ele tá ouvindo tudo que eu tô falando, Raoni Eu não vou te contar o ouro Ah Caiu no meu golpe Valeu, Raoni Boa partida Desculpa a brincadeira Gambito Milk É, tem também Caraca De rei aí Quero sacrifício, Rafa Araújo Vamos nessa Vocês estão querendo sacrifício? Então vai ter sacrifício aqui em E6 Vamos colocar mais uma peça Pra sacrificar E nós vamos ter sacrifício aqui hoje Nós vamos ter sacrifício aqui Agora já, inclusive Nós vamos ter sacrifício imediatamente Rock e Bispo por E6, hein? Vocês pediram sacrifício Sacrifício teremos Bora Bora Me caiu o tal na partida Vamos pro sacrifício Vambora E aqui temos cavalo G5 Pra combater torre F7 Vamos pra cima Isso é realmente impressionante Uou Uou Just Uou Bravo O lance do Micaio tal Ah não Aqui vai ter coisa bonita Aqui vai ter o lance do Micaio tal Vocês pediram o lance do Micaio tal Teremos Pediu Ganhou Pediu Ganhou O lance do Micaio tal Bispo por H7 E claro Aquela subida de torre Bonita G6 também era forte, hein? Agora O lance do Micaio tal Ah, ele vai ter cavalo F3 Postergando as ideias de mate? Não Aí eu jogo rei H1, né? Torre H3 Cavalo F3 Cheque Rei H1 Sacrifica duas peças Mas o mate é imparável O lance do Micaio tal Sacrificando tudo Sacrificando tudo E agora o lance rei H1 O lance de arremate Rei H1 Que lindo, cara Voltando o cavalo Tem gente que deixa, né? Joga com D5 e tal Eu gosto de jogar a Petrofi com o meu peão em D6 Eu não gosto do cavalo entrando em E5 Então Por isso que eu volto o cavalo E aí eu jogo dessa maneira Aqui Jogo desta maneira Cavalo Yo-Yo É a variante Yo-Yo Pocotó Yo-Yo Pocotó Da defesa Petrofi Aqui vamos fazer o Roque Roque 4 Cavalo C1 Rei A4 Rei F3 B3 ganhando É isso aí, Jonathan Matou a pau É isso mesmo Abandonou porque não dá mais Legal isso aqui, pessoal Olha só Isso aqui é importante a gente saber Rei Pion contra esse cavalo louco É a dança do cachorro louco Tá bom? Pode fazer clipe e tudo É, mas é bem isso aqui Tá? Esse cachorro aqui Ele vai ficar fugindo E dando check E dando olé na gente Aqui, ó Dá olé Vai atrás dele Ele pega aqui Vem pra cá Vai pra lá Você não chega Boa! Abandonou porque não dá mais Esse finalzinho aqui foi o mais legal, né? Esse finalzinho foi o mais legal Esse finalzinho foi o mais legal A agonia, né? Do Rei que não anda Ele tentou isso, tentou isso, tentou aquilo E não foi nada Valeu Boa! 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 Boa!